Eu olhava para o lado e eu então disse, agora que a multidão for, eu me meto no meio dessa multidão e vou junto. E para o meu desespero não ia ninguém, querido. Não ia ninguém. Ninguém tomava a iniciativa de ir à frente e de reconhecer o quão precisando estava daquela administração. E eu vendo com medo de perder a oportunidade e a chance. Eu sabia que aquela manhã mudaria a história do nosso ministério e mudaria a nossa vida. Então eu dei um passo, muito cabreiro, muito tímido e fui meio que disfarçando, meio que beirando o povo, disfarçando para que ninguém percebesse que na verdade eu estava indo meio Nicodemos assim, sabe? Não teve jeito, ninguém veio. Fui eu sozinho no meio daquele... Quando eu cheguei lá na frente a multidão começa a vir. Mas foi tempo suficiente para todo mundo me ver. Me ver que... Eu estava ali admitido...